Tô aqui no silêncio do apartamento Esperando você chegar De sacolas com as coisas, coisinhas As compras do mercado Amamá pra criança que vai acordar E a cerveja que não vai gelar Nesse freezer De uma noite tão quente Bacana e com pizza Eu e você e o bebê A chorar Gua, 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 sem parar Gua, 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 a chorar Gua, 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 por isso eu tô aqui No silêncio do apartamento Esperando você chegar De sacolas com as coisas, coisinhas As compras do mercado Ramamá pra criança que vai acordar E a cerveja que não vai gelar Nesse freezer De uma noite tão quente Bacana e com pizza Eu e você e o bebê A chorar Gua, 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 sem parar Gua, 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 a chorar Gua, 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 gua Ela me chama quando quer, eu penso se vou lá Me envolve num ardeu qualquer, querendo me enganar Essa situação não quer chegar a um final Eu sou garoto de aluguel, mas não vão me comprar Eu vou te dar o teu prazer Mas com amor é mais caro Com amor é mais caro O meu amor é mais caro Diz quanto você pode pagar Ela me chama quando quer, eu penso se vou lá Me envolve num ardeu qualquer, querendo me enganar Essa situação não quer chegar a um final Eu sou garoto de aluguel, mas não vão me comprar Eu vou te dar o teu prazer Mas com amor é mais caro Com amor é mais caro O meu amor é mais caro Diz quanto você pode pagar Com amor é mais caro Com amor é mais caro O meu amor é mais caro O meu amor é mais caro O meu amor é mais caro Diz quanto você pode pagar E diz se você pode pagar O meu amor é mais caro O meu amor é mais caro Se você pode pagar Se você pode pagar Diz quanto você pode pagar Diz quanto você pode pagar Diz quanto você pode pagar A pessoa nessas manhãs de frio Quando a geada pinta grama E o azul do céu É de uma beleza que caçoa Quando nada, nada te faria Tirar o pijama Não fosse o vento que vai lá fora É a voz do teu amor que chama agora Se você dormiu bem Se você comeu bem Se você quer o bem De uma boa pessoa Quando nada, nada te faria tirar do pijama Não fosse o vento que vai lá fora É a voz do teu amor que chama agora E você vem E você vem Não fosse o vento que vai lá fora Larayá, larayá Larayá, larayá Larayá, larayá Larayá, larayá Larayá, larayá 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 Dizendo tá cheia, picada de abeia Dói menos que amor Com esperança, pisado no nó da garganta Rezando pra santa, me tranco no quarto Respirando oxigênio, eu sou um gênio Quilografando amor, me tranco no quarto Respirando oxigênio, eu sou um gênio Filosofão do amor Dizendo tá cheia, picada de abeia Cortemos de amor Mais que agitação, percurvação No ambiente que eu possa encontrar Gemidos de rotos, tetidos Pelo esquadrão Gatos, ou subluídos Cabeças frias Tão avançado, me expondo a tecnologia Por isso, eu me tranco no quarto Respirando oxigênio, eu sou um gênio Filosofando amor, me tranco no quarto Respirando oxigênio, eu sou um gênio Filosofando amor, me tranco no quarto Respirando oxigênio, eu sou um gênio Filosofando amor Filosofando amor Filosofando amor Filosofando amor Filosofando amor Filosofando amor Quando Já não sou sua Filosofando amor 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 Sol com Lá bemol Sol com Lá bemol Gó maior com Dó Sol maior com Si Lá menor com Lá Lá menor Sol Fá com baixo e fá Fá com baixo em fá Fá sustemido Sol Com baixa e sol Sol com lá bemol Não me espere, porque eu não volto logo Não nade, porque eu me afogo Não vou e porque eu caio do ar Não sei flutuar nas nuvens como você Você não vai entender Que eu não sei voar, eu não sei mais nada Dó com baixo em dó, sol com baixo em si Lá com baixo em lá, lá com baixo em sol Fá com baixo em fá, fá com baixo em fá sustenido Sol com baixo em sol, sol com lá menor Quando você ler esse bilhete Já estarei na rodoviária Quem sabe até na autoestrada Viajei pra uma cidade chamada solitária Cansei de ser joguete e cacete Cansei de ser tão maltratada Cansei de ser joguete e cacete Cansei de ser tão maltratada Deixei bife, arroz e micro-ontas Joguei na privada aquela rosa E a aliança Eu deixei pra você pagar as contas Não levo comigo o celular Nem a escova Somente tua lâmina de barbear E uma desesperança Chegando lá vou ficar bebada de queroseiro Vou raspar os cabelos até perder a cabeça Vou cometer araquiri Mesmo sabendo que nesse momento você ri Vou cometer araquiri Mesmo sabendo que nesse momento você ri Extravagâncias, amantes, dívidas, separações Alegações de incesto, morte por febre Se você quer ser um guitarrista do Iron Maiden Se você quer ser um guitarrista do Iron Maiden Tem que saber que não é invulnerável Que vão te fazer a corte e os cortes Nunca as suturas Você é antigo na dor Faz de sangrias coaguladas teu pranto Você colocou as mãos na labareda Deu as mãos de bandeja apalmatória Você cometeu araquiri E o show ainda nem chegou na metade Deixei bife e arroz no microondas Joguei na privada aquela rosa E a aliança Eu deixei pra você pagar as contas Não levo comigo o celular nem a escova Somente tua lâmina de barbeá E uma desesperança Chegando lá vão ficar bêbada de querosene Vou raspar os cabelos até perder a cabeça Vou cometer araquiri Mesmo sabendo que nesse momento você ri Vou cometer araquiri Mesmo sabendo que nesse momento você ri Vou cometer araquiri Mesmo sabendo que nesse momento você ri Mesmo sabendo que nesse momento você ri Nunca diga não pra mim Eu não vou poder Trabalhar Conversar Descansar Descansar sem o seu sim Seja sempre assim Por favor Me dê Um sinal Um cartão postal Um aval dizendo assim Não, não é o fim Dure o tempo que você Gostar de mim Entre o não e o sim Só me deixe quando o lado bom For menor do que o ruim Nunca se esconda assim Eu não vou saber Te falar Te falar Te explicar Te explicar Que eu também me assusto Muito Você nunca vê que eu sou só um menino Desses tais Que pensam demais Logo mais Vou correr atrás Vou correr atrás de ti Não, não é o fim Dure o tempo que você Gostar de mim Entre o não e o sim Só me deixe quando o lado bom For menor Do que o ruim Eu quero guardar teu beijo Na concha das mãos Teu cheiro eu levo feito mancha na roupa Que não lavo, não Sou alvo pros teus olhos claros parecidos Com essa estação E adoro os efeitos sonoros De quando você sussurra absurdos No ouvido do meu coração Se eu corro Eu corro demais Só pra ti ver meu bem É que eu quero Socorro Se eu corro Se eu corro Se eu corro Eu corro demais Só pra ti ver meu bem É que eu quero Socorro Se eu corro Eu quero Eu quero guardar teu beijo Na concha das mãos Teu cheiro eu levo feito mancha na roupa Que não lavo, não Que não lavo, não Sou alvo pros teus olhos claros parecidos Com essa estação Com essa estação Socorro Se eu corro Se eu corro Eu corro Eu corro demais Só pra ti ver meu bem É que eu quero Socorro Se eu corro Se eu corro Se eu corro Eu corro demais Só pra ti ver meu bem É que eu quero Socorro Se eu corro Se eu corro Eu corro demais Só pra ti ver meu bem É que eu quero Socorro Se eu corro Se eu corro Eu corro demais Só pra ti ver meu bem É que eu quero Socorro Se eu corro Meu amor Essa é a última oração Pra salvar Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe o que não cabe na dispensa Cabe o que não cabe na dispensa O meu amor Cabe o meu amor Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe em três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe em nós dois Cabe até o meu amor Cabe em três Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe nós dois Cabe até o meu amor, essa é a última graça Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe nós dois Cabe até o meu amor, essa é a última graça Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe em nós dois Cabe até o meu amor, essa é a última graça Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe o meu amor, essa é a última graça Cabe o meu amor, essa é a última graça Cabe uma penteadeira Cabe em nós dois Cabe até o meu amor, essa é a última graça Coração pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa C mommy cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe o meu amor, essa é a primeira graça Cabe em nós dois Cabe até o meu amor Essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe essa oração Horror, amor Te ver partir no elevador Eleva a dor neva Mas vê se não Congela por favor Trevas angelais de Tom Jobim Trevos de quatro folhas Mal me quer mais me quer Assim Horror, amor Te ver partir no elevador Te ver partir no elevador Eleva a dor neva Mas vê se não Congela por favor Trevas angelais de Tom Jobim Trevos de quatro folhas Mal me quer mais me quer Assim Assim Eu vou te ver 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 Eu vou te ver